Fala, raizada! E aí, rapaziada? Tamo juntão aí? Mais um vídeo pra vocês aí. Hoje, na verdade, é um vídeo de desabafo, um vídeo puto com a arbitragem mundial do futebol. Porque não é só do Brasil, não. A arbitragem no mundo todo pune jogador que, quando faz gol, comemora tirando a camisa, jogador que vai no alambrado, jogador que provoca a torcida adversária. E agora, eles estão punindo jogador que dibra, que dá um balão, que dá uma lambreta, que dá um chapéu, que faz embaixadinha com a cabeça. Meu irmão, aonde vocês querem parar? Aonde vocês querem chegar com essa porra dessa palhaçada aí? O futebol é alegria, o futebol é arte, o futebol já não é do povo. Porque vocês tiraram o direito do povo de ver uma partida de futebol no estádio. Porque é ingresso caro pra caralho. Uma dificuldade imensa pra poder comprar a porra do ingresso. Tem que ficar na fila dois, três, quatro dias. Agora tem que fazer check-in, tem que fazer teste de covid, tem que fazer uma palhaçada do caralho. Entre site, abre aplicativo, baixa aplicativo. Então vocês já tiraram o povo, principalmente com ingresso caro. Ninguém que é povo tem condição de pagar 100 reais, 150 reais num jogo de futebol, porra. E agora vocês querem acabar com o espetáculo do futebol. Não pode mais dar caneta, não pode mais dar balão, não pode dar uma lambreta, não pode fazer porra nenhuma. Que palhaçada do caralho é essa? Meu irmão, tô revoltado com arbitragem mundial. Essa porra tem que mudar. Não é possível que as pessoas que gostam do futebol, que trabalham no futebol, aceitem essa porra. E eu tô mandando um recado pra você, dirigente, presidente, jogador de futebol da comissão técnica. Você que vive do futebol. Aonde que os caras querem chegar, irmão? Vocês vão ficar aceitando essa putaria aí? Vocês fargou, não pode tirar a camisa, não pode provocar, não pode comemorar com a tua própria torcida. Agora não pode dibrar, não pode dar caneta, não pode dar um balão que os caras punem vocês. Vocês estão de brincadeira. Vamos abrir a porra da boca, vamos protestar. Faz greve uma semana sem futebol no mundo, porra. Querem acabar com a porra da graça do futebol. Já tiraram o povo, agora quer acabar com o espetáculo. Eu tô puto pra caralho com essa porra. E é por isso que cada vez mais eu tô vendo futebol cada vez menos. Tamo juntão. E aí